Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Capital News Lab aqui no canal do Waka mais do que um prazer ter vocês comigo e galera eu tô com um plano aqui que eu quero colocar em obra agora eu passei algum tempo testando para descobrir qual que era o rating correto, acabei de descobrir e agora eu quero trazer para vocês, tá? eu não sei se vocês se lembram, mas no último episódio eu parei dizendo exatamente que agora nós temos uma grana aqui para investir nosso lucro tá absurdo, né? nossa empresa de seguros ela tá lucrando eu vou ter problemas com essa empresa de seguro por causa da competição, isso é um fato, eu já comentei isso algumas vezes e eu preciso cada vez mais investir na questão do marketing dela para não perder tanto market share assim para o Gustavo e o Leonardo eu acho que aqui nós já perdemos muito market share, eu preciso pelo menos equiparar essa quantidade de brand que ele tem talvez eu tenha que passar para não continuar perdendo market share perdão galera enfim, isso é um outro programa que nós vamos tratar agora galera, o que eu vou fazer aqui, tá? o que eu quero fazer como primeira medida nesse episódio? existia duas possibilidades que eu tinha levantado no último episódio uma era expandir a produção expandir a produção é bom, tá? é bom, não é ruim só que eu terei que lutar com outras pessoas outras corporações de forma direta nas outras cidades, tá? isso não é ruim só que eu fico com medo de ficar dependendo do do governo das importações porque nesse momento todos os nossos produtos são importados pelo governo, né? eu importo esses produtos pode ser que ele pare de abastecer esses produtos então isso é um problema para mim e eu estava testando alguns ratings aqui e eu cheguei na conclusão o que eu vou fazer aqui é começar a minerar selica mineração galera não dá não dá grana, tá? esquece mineração nesse jogo não dá grana é muito difícil eu não conheço uma estratégia que você domina os recursos naturais desde o início e dá certo eu sinceramente não conheço mais tarde isso vale a pena porque você domina tudo as importações tal, não sei o que aí vale a pena porque daí você meio que controla a produção a cadeia de produção mas no início do jogo não conheço nenhum estratégia então o que eu vou fazer aqui? primeiro eu vou precisar de alguns territórios e o primeiro território que eu vou comprar vai ser esse depois esse ah, Waka pra que isso? aqui galera eu vou precisar de duas fábricas eu vou precisar de uma fábrica média aqui essa fábrica média ela vai ter esse layout aqui que eu vou colocar quer ligar as compras automáticas não não obrigado e a outra fábrica eu quero uma fábrica pequena aqui e essa fábrica pequena ela também vai ter esse layout desligar as compras automáticas não é mais ou menos isso aqui o Rachel essa fábrica aqui vai ser a fábrica de processadores essa fábrica aqui vai ser a fábrica de silicone eu não nomeei essas fábricas de novo não tem problema então vai ter isso e agora eu preciso construir minha mineradora aqui pra que isso tudo faça sentido o problema é que eu acho que a mineradora vai custar bem caro mineradora custa mais ou menos 15 milhões mas você tá ela eu vou ter que pedir aqui 8 milhões de empréstimos é muita grana mas vai valer a pena quer saber eu acho que eu vou pedir só 6 milhões de empréstimos é nós vamos fazer isso vou pedir aqui 6 milhões de empréstimos perfeito e eu vou pegar 2 milhões aqui se não me engano eu tenho 2 milhões aqui que eu poderia pegar vou pegar esses 2 milhões aqui perfeito e nós vamos começar eu vou pro lugar errado nós vamos começar a minerar isso aqui galera de novo mineração não da grana e eu vou minerar bem pouco porque eu sei que eu não vou conseguir nem escoar toda essa minha produção então nós vamos fazer só isso aqui é mais do que o suficiente nem vou colocar treinamento acho que não vale a pena isso aqui não é um ramo que eu vou investir eu só vou fazer isso pra sair da mão do governo deixa eu despausar aqui um pouquinho pro produto aparecer eu vou deixar esse produto aberto quem quiser comprar compra é eu realmente vou deixar aberto não tem problema não quem quiser comprar compra deixa aí aberto perfeito deixa eu passar um pouco mais do tempo aqui até o produto aparecer na verdade aparecer pra ser vendido né eu que tô perdendo tempo aqui e agora nessa fábrica aqui galera o que que eu vou fazer eu vou conectar exatamente a silica silica é um produto que você utiliza pra produzir duas coisas você pode produzir vidro e você pode produzir silicone tá no nosso caso aqui nós queremos produzir silicone eu não preciso colocar um treinamento tão alto nessa fábrica aqui perfeito apareceu vidro ali só que eu não quero produzir vidro na verdade eu quero produzir silicone tá tem como você setar esses layouts de forma pré-definida galera pra você não ter que dar tantos cliques assim eu é porque sei lá me acostumei a fazer cliques e não setar o layout e acabo fazendo isso mas volta e meia é bom você setar os layouts então isso aqui tá custando 45.45 centavos de dólares pra mim né pra produção de cada unidade de silicone tá uma produção bem barata na verdade eu vou começar a vender isso aqui de 85 vai 85 mas só vendas internas eu não quero vender esse produto pra fora tá não é o meu objetivo e aqui eu vou comprar silicone 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 perfeito e eu acho que tá ok vou colocar treinamento nessa fábrica na verdade eu vou colocar o treinamento no máximo nessa fábrica essa fábrica aqui vai ser necessário treinamento no máximo então deixa eu despausar aqui um pouquinho apareceu ccds lá por quê? com silicone você faz ccds também tem isso galera tem isso tá deixa eu mudar isso aqui pra cpu 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 perfeito ok deixa a cpu aparecer ali kamangai cadê? perfeito e agora galera o que eu vou fazer? aqui na cpu vou setar o preço dela pra sei lá 0.45 é um bom preço na minha opinião cada unidade me custa 2 centavos agora pra produzir galera lembrando que tem toda uma cadeia de produção aí atrás né eu tô minerando silica que tá dando prejuízo então na verdade o custo aqui é um pouquinho maior aí essa silica eu nem consigo pegar tudo eu transformo ela em silicone que provavelmente eu não vou conseguir utilizar tudo e vou transformar isso em cpu as cpu eu vou utilizar tudo tá porque uma fábrica de cpu meio que alimenta uma fábrica de computadores tá eu não sei exatamente se é por causa da quantidade de setores de venda isso aqui eu vou ficar de olho ver qual o setor que vai evoluir mais qual o setor que vai estar com a utilização bem alta pra descobrir se esse ratio tá certo ou não mesmo tá então ok marquei com vendas internas tudo mais e agora galera o que eu vou fazer é simplesmente ligar isso aqui para os nossos produtos qual que é a coisa ruim nesse momento nós estamos fabricando um produto com qualidade 56 a qualidade do nosso produto vai cair deixa eu despausar aqui um pouquinho olha só a qualidade do nosso produto ela infelizmente vai cair não tem muito que a gente possa fazer em relação a isso tá galera ela vai cair aqui quer ver cadê tá bom ela tá caindo ela tá caindo eu não sei até quanto vai mas com certeza ela vai cair e agora galera nossos lucros ainda estão aumentando de forma absurda né o que eu vou fazer aqui é esperar alguns meses passarem para ver se isso aqui vai dar resultado e assim que possível eu vou tentar primeiro aumentar nossa produção e uma vez que eu aumente nossa produção eu tenho que organizar nosso escoamento de produtos porque nesse momento eu tenho uma wire house nós temos que ter três wire house uma para cada produto e eu gostaria de ter duas fábricas médias também para cada produto isso me ajudaria a vender mais coisas já que eu não dominei todo o market share eu nem estou presente em todas as cidades olha que maravilha uau isso aqui tem 100% é sério isso um aumentão coisa disso aqui isso aqui tem 100% isso aqui não estranho você tá expoando tudo bom galera eu vou ficar de olho nessas coisas aqui e eu já volto com vocês não saiam daí deixa eu ver o resultado isso aqui aparentemente nosso lucro aumentou então é coisa boa galera nossa pesquisa nas impressoras ela terminou agora eu preciso tomar uma decisão eu posso construir outro centro de P&D para pesquisar sobre notebooks afinal de contas nós queremos em algum momento começar a lançar notebook ou eu posso continuar eu acho que eu vou construir outro centro eu acho que eu acho que é um pouco melhor na verdade eu vou continuar aqui com desktops eu vou pesquisar aqui por dois anos eu acho dois anos eu ganho três pontos a mais não eu vou pesquisar por um ano mesmo a cada ano que passa também que vale a pena ir aqui por um ano também perfeito eu me lembro deixa eu até olhar eu tenho algum outro centro de pesquisa confesso que eu não me lembro mais deixa eu ver aqui na minha corporação aí nós vimos aqui em firmas eu tenho dois centros de pesquisa e os dois estão aqui um está pesquisando mobile phone ok então eu estou pesquisando um novo modelo de celular e o outro eu estou pesquisando sobre melhorar a tecnologia de computadores e impressoras então isso está ok deixa eu dar uma olhada aqui olha só como que eu faço galera eu venho aqui nas cidades deixa eu ver qual que está com o nível de educação melhor essa aqui tem 32 essa aqui tem 36 essa aqui tem 39 isso isso é bom então nessa que tem 39 lá em lake ou whatever sei lá em um lugar afastado que seja barato eu vou construir um novo centro de P&D talvez sei lá aqui assim aqui assim aqui assim talvez ok eu não vou ter grana para fazer o centro todo isso é ruim eu acho que eu vou então galera pegar mais uma grana aqui isso é isso vou pegar aqui mais um milhão um milhão vale a pena fica tranquilo está bem controlada essa dívida aqui mais um milhão perfeito e agora aqui eu vou setar um novo layout aqui de produto oh crap faltou grana é muito caro galera é muito caro você está um centro de de pesquisa então vamos fazer assim vamos usar ainda não tem dinheiro suficiente what the fuck nove vezes dois mil e setecent não deveria ser tão caro vamos de novo então mais um milhão agora deve dar né não é possível uau deu e deixa eu contratar o pessoal aqui dos computadores vamos contratar todo mundo isso aqui é bom e é ruim é bom porque eu vou conseguir uau 4.61 anos significa que antes de dois mil nós estaremos produzindo notebooks isso é bom galera isso aqui é maravilhoso na verdade e agora eu vou disponsar aqui e dar uma olhada como que o meu lucro vai se comportar né eu vou ter que dar uma segurada uma freada aqui um segundinho eu já volto com vocês galera fechou o ano nós tivemos um lucro bem absurdo nós tivemos eu tava com caixa aqui de mais ou menos 6 milhões tá aí eu acabei comprando esses terrenos aqui porque eu vou utilizar eles eu pretendo utilizar eles eu ainda preciso comprar mais dois terrenos aqui cada um mais ou menos no valor de 2 milhões então eu vou gastar mais uns 5 milhões aqui e provavelmente mais 1, 2, 3, 4, 5 é vou gastar aqui mais ou menos uns 20 milhões o que que eu vou fazer galera eu tava dando uma olhada aqui tá nesse momento o juro o juro que eu estou pagando sobre os meus empréstimos é de 4,10% e tem as bonds que é uma mecânica que eu ainda não mostrei pra vocês como que funciona o que que é essa mecânica bonds galera é uma forma de empresas captar dinheiro do mercado tá basicamente ela lança uma bond eu não me lembro a tradução agora galera no mercado e daí algum investidor pode ir lá e comprar aquilo lá quando ele compra essa bond como se ele tivesse comprado essa dívida da empresa ele tá dando dinheiro pra empresa em troca de receber algum juro em algum tempo certo então o juro das bonds por 5 anos né está de 3,10% se eu abaixar isso aqui pra 2 anos é 1,6% tá galera 1,6% significa que por ano eu vou gastar 160 mil caso eu levante aqui 10 mil de fundos com bondos tá o que que acontece nesse momento a minha dívida com banco só pra vocês entenderem a lógica aqui a minha dívida com banco ela é de 9 milhões e 600 mil tá o que que acontece esses 9 milhões e 600 mil estão me girando um eu tô pagando mais ou menos de juros aqui anualmente 400 mil ou seja se eu fizer uma bonde de 2 anos de 10 milhões eu consigo pagar a dívida do banco me sobra 400 mil e eu vou meio que economizar anualmente 200 260 240 mil mais ou menos isso né um pouco mais de 240 mil porque isso aqui dá um pouco mais de 400 mil tá galera então então tem isso dá um pouco menos aliás então é um pouco menos então tem isso tá e além disso eu vou emitir uma outra aqui pra que a gente faça os nossos investimentos que eu preciso fazer ainda então eu vou fazer por 2 anos eu vou emitir aqui 2 bonds tá eu vou pagar aqui 320 mil esse esse preço anual aqui ele vai ficar basicamente diluído no no que eu vou repagar aqui ao banco ops eu vou repagar essa grana pro banco então ah ok por um segundo eu achei estranho vou repagar essa grana aqui pro banco então agora eu não devo mais nada pro banco isso significa que eu estou economizando uma grana certo e além disso eu vou provavelmente eu vou não provavelmente não eu vou com certeza comprar mais esses dois territórios aqui 5 milhões eu não sei se vai ser o suficiente mas eu vou fazer uma mágica aqui eu vou aumentar nossa produção eu vou enfim fazer um monte de coisa aqui assim que eu terminar eu já volto um segundinho ok galera olha só eu aumentei expressivamente nossa produção agora isso vai me deixar pronto pra por exemplo expandir meu lamo varejista agora tá galera então o que que já aconteceu nesse episódio nós começamos a produção meio que vertical aqui dos nossos computadores produzindo nossos próprios CPUs né nossos próprios processadores aqui e dessa forma eu consigo baratear e muito o meu preço base dos meus computadores que é um dos produtos que eu mais estou brigando no mercado pra ganhar espaço né além disso nós organizamos e ampliamos nossa produção e ampliamos nossa pesquisa também não sei se vocês se lembram mas eu fiz um centro de pesquisa lá naquela outra cidade então tá maravilhoso até aqui e agora galera eu preciso refazer as conexões né isso aqui é um trabalho manual bem chato mas que tem que ser feito por exemplo aqui eu tenho que reconectar o mobile phone colocar o warehouse only e eu tenho um lugar de warehouse não sei porque eu tenho dois de impressoras depois eu vou ter que provavelmente ela vai quebrar em algum momento eu vou ter que organizar então vamos colocar celulares aqui perfeito vamos lá desde um dois mobile phone aqui também tem que arrumar aqui e aqui no três eu tenho que arrumar aqui eu provavelmente galera vou ter que fazer isso loja por loja tá pelo menos eu tenho só duas lojas então mobile phone aqui aqui perfeito aqui também eu vou ter que trocar para mobile phone e aqui também eu vou ter que trocar para mobile phone então por enquanto tudo maravilhoso certo perfeito acho que essa era uma das reclamações daqui a pouco eu acho que vai quebrar outra coisa vou despause aqui um pouquinho galera deveria se quebrar impressoras impressora em algum momento vai quebrar aqui eu tenho uma saída de impressora de alguma forma não sei exatamente porque mas aqui eu tenho uma saída de impressora tá vendo então assim que esse toque de impressora aqui acabar eu vou começar a ter até desktop aqui eu já tentei mandar limpar mas mesmo assim ele não me deixa reconectar isso aqui por algum motivo tô achando que eu vou ter que trocar isso aqui para outro output é vamos colocar outro output vai eu perco ó lá nenhum cuidado de sair pronto eu perco eu perco o treinamento mas pelo menos eu consigo remontar aqui então primeiramente na impressora deixa eu ir para né vamos aqui no primeiro ligar para a impressora perfeito no segundo andar temos impressora aqui também vamos colocar ela aqui no terceiro andar também tá impressora perfeito vamos para o outro centro aqui também provavelmente impressoras estão quebradas no primeiro vou colocar para a impressora e aqui também para a impressora perfeito tem como fazer isso automático? até tem galera se você tem um CEO né um CTO eu não lembro qual exatamente agora ele consegue fazer isso automático para você é é bom é o melhor jeito possível aí eu já não consigo te garantir tá por enquanto por enquanto nossa produção aqui está maravilhosa produção de computadores aqui está no máximo isso aqui está no máximo também está no máximo eu vou ficar de olho aqui se eu estou enchendo meu estoque ou não esse estoque aqui está em 100% o que confesso que me deixa com uma pulga atrás da orelha será que em teoria tá a utilização dele aqui está falando a taxa de utilização dele está em 100% mas ele é para estocar eu não estou estocando desse tanto aqui acho que está então está tranquilo agora galera eu vou observar de novo os meus lucros aqui tá vou observar aqui por alguns meses ver se isso vai aumentar ou diminuir o problema uma coisa que eu não comentei das bondes vou deixar aqui passando enquanto eu comento com vocês o seguinte lembra que eu fiz algumas bondes eu fiz essas bondes aqui por dois anos isso significa que em dois anos eu tenho que ter 20 milhões em caixa para pagar elas se eu não fizer isso significa que simplesmente eu tenho que arrumar esse dinheiro de algum lugar ou eu vou falir é basicamente assim ou eu tenho esse dinheiro para pagar essas bonds ou eu vou a falência é assim que funciona tá mas eu acho que nós estamos com um lucro anual muito bom 18 milhões é só eu não sentar o pé na jaca aqui que eu acho que as coisas vão ir muito bem obrigado isso aqui está só para ter certeza que está pesquisando eu acho que está acho que está está perfeito então estou pesquisando em outra coisa e agora galera basicamente o que eu tenho que fazer é juntar grana para expandir nosso centro varejista para as outras cidades eu espero que nesse ano ainda vou esperar juntar uma grana aqui nós vamos conseguir cara eu estou perdendo market share devagarzinho mas devagarzinho estou perdendo market share com certeza aqui eu preciso ampliar um pouquinho meus front offices talvez eu tenha que fazer isso ampliar os front offices aqui do setor de seguros apesar de estar investindo muito pesado na parte de advertising só para você ter uma ideia no último ano eu gastei 7 milhões com advertising esse ano eu já gastei 1.3 milhões mesmo assim a gente está fazendo lucro de alguma forma isso aqui ainda não está sendo suficiente eu preciso de mais galera eu basicamente vou esperar passar o tempo aqui um pouquinho eu preciso juntar uma grana eu tenho que ver quais serão os retornos desses nossos investimentos os investimentos aqui foram bem pesados nós estamos produzindo no nosso computador galera esse episódio foi muito bom de verdade porque nós barateamos o principal recurso que nós precisamos para a produção de computadores nós conseguimos reduzir ele muito drasticamente deixa eu só olhar uma coisa aqui acho que isso está isso está correto o fornecedor está correto né 4 4 perfeito e essa aqui é qual a 9 e a 9 ok é em teoria está correto eu estou perdendo um pouco de grana aqui tá vendo meu lucro deu uma uma quedinha aqui isso sempre me preocupa mas o fato é galera nós conseguimos primeiro parar de depender completamente das importações né porque agora nós produzimos nossa própria selic e tudo mais segundo nós verticalizamos a produção de processadores o que significa diminuir muito o custo de processadores e também parar de depender dos processadores de importações e consequentemente diminuir muito o custo dos computadores eu não sei se vocês se lembram mas nós tínhamos um custo por computador de 90 dólares agora ele está em 49 dá para reduzir ainda mais só que é interessante pensar que é o seguinte ok o custo dele está em 49 dólares por CPU aqui por exemplo eu pago 45 só que desses 45 muita coisa dele é lucro inclusive dá para olhar aqui nos produtos que nós temos eu quero eu quero eu deveria ser capaz de ver aqui eu acho que eu acho que tem um lugar aqui deixa eu achar galera é não no aqui produtos perfeito no CPU tá nós estamos com a margem de lucro aqui de praticamente 100% nós estamos lucrando 100% nas CPUs que nós fazemos silica e silicone não dá tanto lucro assim mas CPU está dando quer dizer silica está dando até quase 100% uau interessante isso dá para ver aqui galera essa firma aqui já lucrou 47 mil tá vendo essa firma aqui lucrou 32 e essa eu acho que eu olhei eu olhei errado lá né e essa firma aqui lucrou 13 tá então nós estamos conseguindo lucrar com tudo isso então nós estamos tendo lucro em cima de lucro em cima de lucro e baranteando isso aqui tendo mais lucro na ponta final ou seja valeu muito a pena esses investimentos aqui galera eu vou encerrar esse episódio tá o que eu preciso fazer para os próximos episódios só para você ter um roteiro do que vai acontecer primeiro eu realmente vou precisar colocar mais algumas frontes de seguros porque eu estou perdendo muito market cap market share não está em uma velocidade tão acelerada mas eu estou perdendo market share para o Gustavo Leonardo isso é ruim eu preciso recuperar esse market share talvez fazer mais alguns front offices e além desse front office também ser um pouco mais agressivo na questão do marketing e além disso eu preciso colocar pelo menos uma loja pelo menos uma loja dessas em cada cidade as lojas vão custar caro eu gasto mais ou menos 5 milhões para setar cada uma na verdade até mais eu posso gastar até uns 6 milhões para setar cada uma então vai dar 12 milhões só de lojas e os front offices não são tão caros assim mas eu vou gastar mais ou menos uns 3 milhões 4 milhões para cada um também então lá vem investimento com certeza vem talvez eu até opte por pegar algum empréstimo eu não sei eu preciso pensar aqui no que nós vamos fazer tá galera meu nome é Waka mais que um prazer ter vocês comigo espero que vocês tenham gostado espero que vocês estejam aprendendo e curtindo essa série galera de verdade eu amo esse jogo de verdade esse jogo que é maravilhoso aquele abraço até mais tchau tchau